Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui na URB 5. Hoje é dia 30 de novembro, um dia após as eleições aqui em Vitória da Conquista. E o projeto que a cidade aprovou e que vai continuar. O ônibus quebrado. Agora é 9 horas da manhã, como vocês podem ver. Porque, além de estar quebrado, não cumprir a função do transporte público, tem horas prejudicando a via, o acesso e o trânsito. E nada de se transe aqui. Parabéns.